Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mocinha e eu quero mostrar pra vocês que já desde que a Diana nasceu a gente só tem usado aqui em casa fraldas de pano, né? Reutilizáveis. E com a Rafa, sete anos atrás, eu nem sabia que existia isso, né? Enfim, então a gente usou fralda descartável com a Rafa, né? Até ela desfraudar. Mas com a Diana eu pesquisei muito, vi muito vídeo na internet. Então eu recebi muitas perguntas de vocês quando eu mostrava lá no Instagram, antes da Diana nascer e vocês me pediam pra mostrar e falar um pouquinho sobre como funciona. Então eu vou contar pra vocês como que se usa fralda de pano, como que se lava a fralda de pano e eu vou te mostrar a fralda suja com cocô. Se você não tá pronta pra ver vídeo de cocô de bebê, não tenha filhos e não continue com esse vídeo. Porque quando eu tava pesquisando sobre fralda assim, reutilizável, eu sempre via vídeos que aparecia a fralda limpinha e a pessoa só falava sobre como é lavar uma fralda com cocô. E eu pensava, não, eu quero ver uma fralda suja de cocô. Eu quero realmente entender como que se lava uma fralda suja, tanto de xixi quanto de cocô. E você vai ver que é muito mais fácil e simples do que você imagina. E na verdade nem tem motivos pra você não usar uma fralda de pano. Bom, vamos lá. Existem muitos modelos de fralda de pano, não só de tecido. Esse aqui que eu uso é de bambu, mas existe microfibra, esse tem outros tecidos. Na verdade, basicamente, o que é uma fralda de pano? É uma fraldinha com um buraquinho aqui dentro e você coloca os absorventes dentro, né? Então, tem gente que coloca um absorvente, dois, três, depende muito do material que você tá colocando dentro. Da idade do seu bebê, tem bebê que às vezes você faz trocas com mais frequência, então você pode colocar só um absorvente. Aqui eu sempre coloco dois, sempre coloco dois e pra mim funciona super bem, a Diana não tem nem um mês, né? Então, basicamente, é uma fralda com um buraquinho dentro. Algumas fraldas de pano que eu já vi aqui, tem esses absorventes costurados nela, então elas ficam assim, é um pedaço inteiro. Esse aqui que eu comprei, não, né? Então, o absorvente interno, ele vem separado e você coloca quanto você quiser. E é super simples, né? Você simplesmente dobra, assim, o absorvente e coloca dentro da fralda. Uma outra coisa é que existem também, de modo geral, duas formas de você fechar a fraldinha de pano. Essa fralda que eu comprei, ela fecha com velcro, como uma fraldinha normal, descartável, né? Existem muitas fraldas que tem um botão aqui. O que é legal de ser um botão é que o velcro não fica danificado ao longo do tempo. Porque a ideia de usar uma fralda de pano é que você vai usar essa fralda do dia que o bebê nasce até ele desfraudar. Então, a gente tá falando aí de dois a três anos de uso dessa fralda. Então, quando eu comprei essa fralda aqui, a recomendação é lavar com essa abra dobrada, pra não danificar o velcro. Se esse velcro vai aguentar dois anos ou três, eu falo daqui a dois anos ou três. Por enquanto, tá sendo muito bom. A fralda de pano também, a gente vai usando conforme o bebê cresce, porque toda fralda de pano tem botões na frente. E você vai regulando o tamanho da fralda. Então, usando os botões nas extremidades, seria uma fralda tamanho P. Então, isso é uma fraldinha tamanho P. Usando o botãozinho bem do meio, é uma fralda tamanho M. E tudo aberto é uma fralda tamanho G. Então, você vai usar essa fralda desde quando o bebê nasce, até ele desfraudar. Eu vejo muitas mães que o bebezinho, quando é recém-nascido, a fralda fica muito grande pra ele. Então, duas opções que eu vejo muitas mães fazendo. Ou compra uma fralda de pano própria pra recém-nascido, ou seja, uma fraldinha menorzinha do que essa, mesmo com todos os botões fechados. Ou usa descartável, porque você usa por pouco tempo. Eu acho legal usar já a fralda de pano, porque mesmo que você use por poucas semanas, depois você guarda pra um próximo bebê, você dá esse presente pra alguém ou você revende. Porque foi pouquíssimo tempo de uso, então você revende. Pra Diana, não tem nenhum mês, a gente usa a fralda aqui tamanho P. Então, eu fecho os botõezinhos desse jeitinho e já guardo desse jeito no trocador. Então, no meu trocador, ao invés de colocar a fralda descartável, eu deixo todas as minhas fraldinhas de pano assim, dobradas, e só vou pegando a cada troca. E eu também, depois que a fralda tá suja, eu tenho esses latões de lixo próprios pra fralda. Então, depois que eu limpo ela, mesmo com cocô, eu só faço uma bolinha e taco aqui dentro, do mesmo jeito que eu tacaria uma fralda descartável. O processo é igual, tá? Uma coisa muito legal que eu uso e que eu vejo muitas mães usando, eu aprendi na internet, é usar na fralda, antes de colocar no bebê, um negócio chamado liner. O que que é isso? São esses paninhos assim de tecido, é bem fininho, tá vendo? Você pega um pedacinho e você literalmente só apoia esse liner, assim, na fraldinha. Por que que isso é legal? Quando o bebê fizer cocô, você tira esse liner aqui com cocô. Pode sujar um pouquinho a fralda, tudo bem, mas o excesso de cocô fica nesse liner, e aí você joga fora, porque esse liner aqui, ele se desfaz, né? Então, ele pode ir na privada, ele se decompõe. Então, eu acho uma dica muito boa, fica assim solto mesmo, você só fecha a fralda com esse liner dentro e com isso, pra tirar o excesso de cocô, é ótimo, né? Então, colocou o liner, fecha no bebezinho, colocou no bebê, tá sujo, hora de trocar, fralda suja, coloca, até então, a gente tá fazendo o mesmo processo que seria uma fralda descartável, né? Uma outra vantagem de usar essa fralda de pano é o custo, ela é infinitamente mais barata. Pra você calcular quanto você vai gastar de fralda de pano e fralda descartável, você faz o cálculo de quanto você gasta, ou gastaria, com uma fralda descartável por mês, tá? Multiplica isso por, no mínimo, 24 meses, porque esse bebê vai desfraudar... Claro, tem alecrim dourado que desfrauda com um ano e pouco, que sempre tem os casos da vizinha, né? Ai, conheço um bebê, filho de uma amiga minha, desfraudou com sei lá quanto tempo. Mas, de modo geral, considera aí que dois a três anos pro bebê desfraudar. Então, faz esse cálculo de quanto por mês você gastaria de fralda descartável até o bebê desfraudar. Mas, considera também a inflação, porque o quanto que a gente paga numa fralda descartável hoje, você vai pagar mais daqui a um ano, e daqui a dois anos, e daqui a três anos. Tem reajuste, você vai pagar mais. Então, coloca no papel quanto você pagaria numa fralda descartável por dois, três anos. E coloca no papel quanto que você paga pra ter de 24 a 36 fraldas de pano. Eu tenho 24. Eu conheço gente que acha que é mais tranquilo ter 36, pra você ter uma margem mais tranquila pra lavar e tudo mais. Pra mim, 24 super dá, cada dois dias eu lavo. Mas aí, coloca de 24 a 36 e faz o cálculo. É, no mínimo, no mínimo, cinco vezes mais barato usar a fralda de pano. No mínimo. Isso considerando um cálculo de aí uns dois anos só, tá? Se você for pensar dois anos e meio, três anos do bebê usando, esse cálculo ainda maior a diferença. E, se você tiver um segundo filho, aumenta ainda mais, que é uma economia dupla. E eu conheço muita gente que, depois que usa a fralda, tá em perfeito estado, tá em estado tão bom, que a pessoa ainda revende a fraldinha. Então, assim, é muito mais barato. Inficientemente mais barato. E bom pra pele do bebê. Porque esses tecidos, assim, de fraldinha, de pano, eles são muito mais gentis pra pele do bebê do que uma fralda descartável. Outra coisa que tem muito bebê é que tem reação alérgica ou sensibilidade às fraldas descartáveis. Porque é bem... tem química, enfim. Tem coisa... é algo muito industrializado, vamos assim dizer. Não que esse tecido aqui não seja. Mas tem muito bebê que tem sensibilidade, alergia, tem portoeja. Um contato com a fralda descartável. Com a fraldinha de pano isso não acontece. Eu vi muita informação, eu aprendi muito sobre fraldinhas de pano no Instagram da mamativa.eco Ela tem, inclusive, uma loja online. Não tô ganhando nada pra falar isso, tá? Mas é porque, realmente, eu aprendi muito. Ela é muito generosa. Ela responde os directs. Ela tem canal no YouTube. Então, ela mostra muito o passo a passo de lavar e tudo mais. Várias dicas, né? Eu aprendi muito vendo o Instagram dela. Aliás, tem muito Instagram, tem muito YouTube, né? Compartilha dicas. Foi assim que eu fui aprendendo. Vendo blogs também ao longo dos meses. Enquanto eu tava grávida da Diana. Um outro ponto também a favor da fralda de pano é que a fralda descartável leva, em média, 500 anos pra se decompor. Isso quer dizer que a primeira fralda descartável que foi criada no mundo ainda existe. Numa época que a gente tá com o aquecimento global batendo, literalmente, na nossa bunda e que a gente vê essas oscilações, essas mudas, essas climáticas absurdas no mundo, é algo a se considerar. Quanto de lixo a gente vai produzir ao longo da vidinha de um bebê por dois, três anos, três anos e pouco que a gente vai gerar no mundo, né? Quando a gente fala de vou jogar fora. O fora não existe. É o nosso planeta. Então, isso também foi um ponto que a gente levou muito em consideração. O custo e o fator sustentabilidade, né? Que a gente acha que, enfim, é tão mais barato, tão amigável e tão simples e tão mais consciente, com o meio ambiente e sustentável, por que não usar uma fralda de pano? Bom, já fora aí da fralda limpa, dos tamanhos, como que funciona, que tem velcro ou que tem botão, vou mostrar como eu lavo as fraldas de pano da Diana. Quando eu tiro as fraldas sujas aqui de baixo, elas estão assim, tá? Como se fosse um sacão de fralda suja mesmo, normal, descartável, né? Então, o que eu faço? Até... Tem gente que, quando a fralda tem cocô, gosta de já jogar fora o liner, com, eventualmente, lencinho umedecido ou algodão que você usar. Eu deixo tudo sujo dentro da fralda. E aí, na hora que eu tiro, eu jogo tudo que tem de sujeira dentro do próprio saco. Então, esse aqui é o liner sujo. Esse aqui é uma fralda só com xixi. Então, você não vai encostar aqui no xixi, você só vai segurar aqui atrás da fraldinha e você vai pegar os absorventes. Você vai segurar nas extremidades e tira o absorvente sujo, fralda suja de xixi e coloca no cestinho de roupa suja. Aqui, ó. Tá vendo? Vou continuar. Uma outra coisa também é que, pra lavar na instrução do fabricante dessa minha fralda, eu tenho que dobrar essa parte aqui. eu dobro aqui pra não danificar o velcro. Ó, mesma coisa. Pego o liner ou lencinho umedecido, algodão, eu jogo no saco, pego das laterais, puxo, sujo, põe pra lavar. Atenção, temos uma fralda de cocô. Mesma coisa. Ó, aqui eu tenho uma fralda com cocô, o liner ficou com excesso, jogo aqui no lixo, encosto aqui atrás, puxo, nem pego no cocô direito, só um pouquinho em cima, não tem problema, e jogo assim pra lavar. É isso. Não é você que lava a fralda, é a máquina que lava, né? A máquina vai lavar tudo, isso aqui é leite. E depois dos seis meses, quando estiver em introdução alimentar, porque a introdução alimentar é só os seis meses, né? Não pode fazer antes. depois da introdução alimentar, o cocô, a tendência é ficar menos pastoso. Então, é ainda mais fácil, porque ele vai ficar praticamente toda a maioria do cocô no liner. O que vazar, lava na máquina mesmo, tá? Não tem problema, a máquina lava esse cocôzinho aqui. E aí, esse é o processo. Tira, tchinho, pega aqui na pontinha, você nem encosta direito no xixi ou no cocô, e põe pra lavar, e repete o processo. Isso aqui é assim, nem cinco minutos que leva, demora um pouco mais agora, porque eu tô gravando e falando pra vocês, mas isso é algo que literalmente eu coloco a Diana aqui no berço, ou mesmo no sling comigo, e vou fazendo isso, eu vou tirando os absorventes e colocando pra lavar. É bem tranquilo mesmo. Pra lavar, você tem que lavar, claro, segue as instruções do fabricante, mas de um modo geral, até onde eu sei, pra lavar é muito parecido, você tem que lavar no ciclo delicado, temperatura baixa, e eu coloco em duplo enxágue, ou seja, tipo um extra enxágue, né? Eu não misturo com outras roupinhas, eu só lavo as fraldas, mas... Pode misturar se quiser, eu não vou estar aí pra te julgar. Sabonete, de novo, segue as instruções do fabricante, eu sei que depende também muito do tecido de cada fraldinha, mas aqui eu lavo com um sabonete, que é um sabonete tipo neutro, assim, próprio, não é próprio, né? Mas é um sabonete, não é um sabão em pó normal, que eu lavo as outras roupas, é um sabão em pó que eu sei que ele é, enfim, pra roupinha de bebê mesmo, né? É muito rápido, esse processo de tirar os absorventes, e o processo de depois recolocar, cada etapa é cinco minutos ao total, é muito rápido mesmo, pra mim, se é cinco minutos, eu considero rápido, tá? Pra mim, algo que é demorado é, sei lá, trinta minutos, não é trinta minutos, é cinco minutinhos no máximo, pra colocar, é... tirar e colocar depois o absorvente de volta, e eu vou te mostrar também. O importante, quando você lavar ou secar, é não usar a temperatura alta, não pode usar nem água quente, ó, pode usar, só tem lixo mesmo. Então, eu não lavo nem com água quente, água quente do vento, No máximo, água morna, e também não lavo, não seco em temperatura alta, sempre em temperatura mais baixinha, morna, é... quase fria, pra não danificar a fralda, porque lembre que essas fraldas, essas fraldas aqui, a gente vai usar por dois, três anos. Então, sempre no delicado, tanto na lavagem, se você tiver secadora, deixa pra secar, se não, é... deixa pra pendurado no varal, ou até no sol, que seca rapidinho. Acabei de lavar as fraldinhas, eu quero mostrar pra vocês, como sai tudo super limpinho, não fica nada manchado, e ficou... elas ficaram dois dias, né? É... eu esperei dois dias pra poder lavar as fraldas, e sai tudo. Tá vendo? Se você achar que alguma parte um pouquinho mais escura, você pode pôr no sol, e sai. As manchinhas, beleza? Passa tudo... tudo limpinho. E aí você pode pôr agora pra secar no varal, ou, se você tiver, na secadora também, no modo delicado. Já sequei todas as fraldinhas, então tá vendo, esse aqui é o trocador da Diana, minha mãe tava mexendo na caixinha de costuras, então aqui é o trocador da Diana, e aqui embaixo ficariam as fraldas descartáveis, só que ao invés das fraldas descartáveis, eu coloco as fraldinhas de pano, então a gente só pega e troca. Então elas ficam já com todos os botões no tamanho certo, que é o tamanho P, e prontas pra serem usadas aqui embaixo. Tá vendo que legal? E o liner eu deixo sempre aqui em cima, porque aí eu só uso o linerzinho pra colocar em cada fralda, né? Isso aqui é uma água que eu uso pra limpar ela quando ela faz xixi com esses lencinhos assim, tá vendo? Eu só uso lenço umedecido quando tem muito cocô, mas se é só xixi, eu pego esses paninhos assim com uma aguinha, não sei lá, e limpo ela. É isso, espero que vocês tenham gostado, o dia já tá acabando, por isso que eu tô já com uma cara diferente do começo do vídeo, e espero que vocês tenham gostado, eu adorei compartilhar com vocês um pouquinho dessa rotina, que tá sendo nova pra gente aqui, né, de usar fraldas de pano, mas eu não vejo motivos pra alguém não usar fraldas de pano, né? Eu só vejo motivos pra usar, eu não vejo nenhum contra, eu não vejo nenhum porém, de usar, é mais barata, é mais sustentável, e é tão simples no dia a dia quanto uma fraldinha reciclável. É isso, espero que vocês tenham gostado, tem uma bebezinha me chamando que eu estou ouvindo ela, então, eu vou encerrar esse vlog agora. Um beijo, tchau!